Oi gente, o vídeo da série de Buenos Aires será em Palermo e Ricoleta. Tem muita coisa bacana nesses dois bairros, desde o cemitério, onde está enterrada Eva Perón e os parques de Palermo. Hoje vai ser massa, a gente acabou de sair do metrô, a gente veio de metrô, que o metrô é a opção mais barata para se locomover aqui em Buenos Aires. Estamos aqui agora na belíssima Plaza Itália, o Monumento de Giuseppe Garibaldi. Está em reforma, não vai dar para eu mostrar em totalidade para vocês. Bora conhecer mais um pedacinho de Buenos Aires. Roda a vinheta do canal, Germano. Cuida! Tchau, tchau! Palermo é o maior bairro da cidade. Está subdividido em Palermo Botânico, Palermo Sorro, Palermo Verro, Palermo Hollywood e Palermo Chico. No Palermo Botânico fica a grande área verde conhecida como os Bosques de Palermo. Aqui também é possível passear pelo El Rosedal e admirar suas belíssimas rosas. Aí aqui também no Palermo Botânico tem riquezas da flora e da fauna do Jardim Botânico e também... ... 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 A cidade de Buenos Aires, gente. Foi construída aqui no Parque 3 de Fevereiro que fica em Palermo em 1967 na visita do então príncipe herdeiro do Japão. Embora seja um espaço público, né, à entrada no ужardinho é paga. 416 pesos, mas aí einen valor investido para conservação no local. O espaço realmente é Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Atividades assim que eu digo Tem um viveiro bem aqui atrás Onde você pode comprar bonsais Se você quiser levar Aí tem o restaurante Bem aqui atrás também Tem os quiosques que vendem Artesanato Pra você levar uma lembrancinha Daqui do Jardim Japonês O lugar é incrível Gente, hoje eu saí aqui com a camisa da Argentina Pra poder gravar Que eu comprei, que eu tava doido com a camisa da Argentina E aí fui confundido com a Argentina A pessoa falando comigo em espanhol Achando que eu era argentino Achei tão engraçado isso Gente, essa ponte ela passa aqui bem no meio Do lago Maior que tem por aqui É muito massa isso Eu gostei demais Mas dá medo do celular cair aqui dentro E é cheio de cartas por aqui A vontade que dá é de ficar o dia inteiro Aqui caminhando E admirando o lugar No parque 3 de fevereiro, galera Está um dos lugares mais bonitos de Buenos Aires O Rosedal de Palermo O espaço tem mais de 110 anos E conta com um lago E mais de 18 mil rosas Que enfeitam de uma forma muito especial Essa foi uma obra do arquiteto-paisagista Carlo Thaís O mesmo que construiu o Jardim Botânico Parque Avalaneda e Parque Lesana O Rosedal é enorme São mais ou menos 3.400 hectares de área Tem uma bela ponte grega Que atravessa o lago Tem o teatro Tem o pátio Andaluz Tem muita coisa para você ver por aqui Gente, essa é a parte mais linda aqui do Rosedal Olha aí, olha As rosas Que massa Que eu vim numa época Que está cheio de rosas Olha isso Caraca, como é Lindo demais Gente, aí aqui do ladinho Do Parque Rosedal Tem os arcos do Rosedal Gente, esse lugar é massa O trem passa aqui em cima E é cheio de restaurantes e de barzinhos Onde você pode chegar, tomar uma cerveja Comer um petisco Muito massa essa descoberta Recoleta está tão próximo de Palermo, gente Que é difícil saber quem é quem A gente acabou de sair lá dos arcos de Rosedal E viemos para cá Boa parte da arquitetura de Recoleta É baseada no estilo neoclássico francês Do início do século XX Gente, bem aqui atrás de mim está esse prédio imponente Que é a Faculdade de Direito Curiosidade de vir conhecer esse prédio, gente Veio através de um filme que a gente assistiu Tese sobre o homicídio Que é estrelado por Ricardo Darim Basicamente o filme se passa aqui na Faculdade de Direito E no restaurante que fica bem em frente A Faculdade de Direito Esse Ricardo Darim está até com um filme agora na Netflix Que possivelmente vai concorrer ao Oscar desse ano Então, não assisti ainda, mas vou assistir Galera, e bem ao lado da Faculdade de Direito Está a Flor Genérica de Buenos Aires Trata-se de uma enorme flor de metal Cujas pétalas se abrem durante o dia e fecham durante a noite Na Plaza de las Nações Unidas Praça das Nações Unidas É um monumento que de longe já dá pra gente ver E a gente se encanta quando vê Aqui em Recoleta, galera, está o primeiro cemitério público da cidade O Cemitério da Recoleta Famoso pela riqueza dos mausoléus, jazigos e estátuas É considerado um museu a céu aberto O Cemitério da Recoleta é um dos pontos turísticos mais visitados daqui de Buenos Aires Pode parecer estranho, mas é isso mesmo O Cemitério é um ponto turístico No lugar estão enterrados algumas celebridades argentinas Entre elas o General Alvear e Evita Perón Cujo túmulo sempre tem flores Ao lado do cemitério está a Basílica Nossa Senhora de Pilar A segunda igreja mais antiga de Buenos Aires Da última vez que a gente veio a Buenos Aires e visitou o Cemitério da Recoleta A entrada era gratuita, gente Só que agora, em 2022, começou a ser cobrada uma taxa de 1.400 pesos para você entrar lá e fazer a visita Galera, depois da vitória da Argentina, hoje aqui contra o México, 2x0 para a Argentina A galera veio para cá para o Obelisco, tudo para comemorar Estão ali festejando, gritando, cantando, está massa demais E os carros quando passam aqui pela 9 de julho, galera Tudo cozinhando, tudo acenando para quem está por aqui comemorando O que 주 Kushima Singleton Bishop, é R.Z? Simbo, simbo efe-кіê-chê-chê-chê-chê-chê-chê, absoluta A maioria, sabemos que a gente seRI-chê-chê, simbo efe-chê-chê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E nossos pedidinhos aqui para a gente forrar o bucho e partir para explorar mais um pouco de Buenos Aires. O monumento histórico aqui de Buenos Aires, criado para comemorar os 400 anos de fundação da cidade. Ele está localizado nos cruzamentos entre as avenidas Corientes e 9 de Julho, ambas super movimentadas. A Avenida 9 de Julho, inclusive, foi considerada uma das avenidas, quer dizer, uma não, a avenida mais larga do mundo. A Corientes é considerada brother e porteia devido a inúmeros teatros. É possível fazer fotos com as estátuas de alguns artistas que você encontra pelo caminho. Tem gente dançando tango. É massa demais essa avenida. E tem também a placa de Buenos Aires, vem aqui do ladinho, que dá para você fazer a fotinha, né? E aí tem as escadas ali que dá para você tirar umas fotinhas bem legais ali também, que fica o ângulo melhor. Gente, as iniciais daqui de Buenos Aires é super concorrido para você tirar foto. Olha o tanto de gente que está aí esperando para tirar foto. Minha sugestão, ó, é ficar aqui de ladinho, ó, e aí você tira a foto e não pega aquela fila ali. O Muretos Desperto! O Teatro Colom, gente, impressiona pela riqueza de detalhes do seu interior. Tem uma acústica super apurada, é um dos melhores teatros de ópera e é muito legal você vir visitar aqui. Vem para Buenos Aires, é bem pertinho do Obelisco. Vale a pena pesquisar com antecedência, programação, para tentar ir em um espetáculo. Caso não consiga, faça uma visita para ver o seu interior. Agora, quando a gente veio aqui, está fechado. Então, a gente vai partir daqui sem fazer a visita ao interior do teatro. A escadinha que você sobe, ó, para tirar uma foto do Obelisco, né, um ângulo privilegiado, um ângulo privilegiado, é bem aqui, ó, mas hoje, domingo, na hora que eu vim, está fechado. Então, vou ficar sem essa foto privilegiada do Obelisco. A Praça de Maio, galera, é o coração político de Buenos Aires. Fica bem em frente à Casa Rosada. Local é palco, frequentemente, de manifestações populares, entre elas, a manifestação das mães da Plaza de Maio, que ocorre às quintas-feiras. Além da Casa Rosada, a praça é cercada por belos edifícios, como Cabildo, que fica bem aqui, a catedral, onde o Papa Francisco celebrava missas, né, e o Banco de la Nación Argentina, que fica aqui para a esquerda. Ela é bem arborizada, tem vários bancos, a praça costuma ser um local de descanso dos portenhos que trabalham ou vivem por aqui na região. E, realmente, a galera fica por aqui, usa mesmo esses bancos que tem aí na praça, viu? Ela sai na Avenida de Maio, que leva à Praça do Congresso. A Avenida de Maio A Avenida de Maio A igreja é linda, gente. Ainda tem o túmulo dos restos mortais, né, do general San Martín, que foi um dos heróis da independência aqui da Argentina. Muito importante essa pessoa foi para a Argentina. Cabildo, gente, é o prédio histórico localizado aqui na Praça de Maio, né, da capital da Argentina, Buenos Aires, né. Durante a época colonial, esse edifício foi sede do Cabildo, né, que muita gente fala que o Cabildo era só uma prisão, né, mas ele tinha várias outras funções, né, ele era responsável por funções jurídicas e administrativas e também era uma prisão. Foi muito importante na Revolução de Maio de 1810, e aí esse foi o primeiro passo para a independência de vários países da região platina. O Cabildo ainda proporciona uma vista linda da Praça de Maio. A Casa Rosada, gente, é a sede da presidência argentina. É um dos símbolos do país e passou a ser pintado o exterior de rosa por volta de 1870. Há várias explicações para essa cor, desde que representaria a união de dois partidos políticos. Tem uma versão também que eles usavam sangue bovino misturado à tinta naquela época para chegar a essa cor. O edifício que hoje é a sede do governo começou a tomar forma a partir da junção da Casa do Governo com o edifício de Correios e Telégrafos. Conhecer a fachada e tirar uma foto ali é a figurinha carimbada do roteiro de todo mundo que vem para cá. É brasileiro, é gente de todo mundo. Mas é possível também fazer uma visita guiada, gratuita, ao interior do edifício. Aos sábados, domingos e feriados. A última vez que a gente veio, a gente fez a visita. É muito massa, tem a explicação, é guiada. Só que aí tem que fazer reserva, né? Você tem que reservar antes. Quando a gente veio, a gente não conseguiu fazer a reserva. Então, por isso, eu não vou mostrar o interior dessa vez. Mas tem umas fotinhas aí e vou mostrar para vocês. Bota as fotos, Germano. Fãs de feirinhas, assim como eu, gente, não pode perder a Feira de Santelmo. É a feira mais conhecida aqui de Buenos Aires, ocorre aos domingos e reúne pessoas vendendo todo tipo de coisa, desde roupas, artigos de decoração até antiguidades. As lojinhas do bairro também são muito boas e estão abertas mesmo aos domingos. O bairro de Santelmo é conhecido pelas pechinhas, relíquias e achados do mercado de Santelmo e da própria feirinha. É um lugar pitoresco para compras em Buenos Aires. E na esquina das ruas Chile e Defensa está a Marfalda, né? Que está sentada no banco da praça. E aí a galera forma a fila para tirar foto nessa estátua desse desenho super querido aqui de Buenos Aires. Gente, uma das atrações aqui da Feirinha de Santelmo é vir tirar foto aqui no banquinho onde está a estátua da Marfalda e seus amiguinhos. Mas, gente, olha a fila ali para poder tirar foto com a Marfalda. Vou dar uma gente para pegar essa fila. Zermano, bota fotinhas aí que eu já tenho da Marfalda. Cuide. Gente, nessa parte da feirinha estão as antiguidades daquela feira de Santelmo. Tem muita coisa antiga, coisas da década de 30. E eu parei ali e vi umas placas da década de 30. É muito massa aqui essa parte da feirinha. Quem gosta de antiguidade, esse é o lugar. E é daqui dessa parte que eu finalizo o vídeo em Buenos Aires. Muito obrigado quem veio até aqui. Beijos. Até o próximo vídeo. Se você gostou, curte, se inscreve no canal. Se curtindo, você faz com que o YouTube distribua esse vídeo para mais pessoas. Beijos. Até o próximo vídeo. Fui.